Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Que Deus me dê Muita saúde e paz E os anjos digam amém Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário É pig É pig É pig É hora É hora É hora É hora Eu disse Rá Curva, papai Camaro Kid Quer que é papai Tá ligado O Senhor vai derramar seu amor Porque o Senhor vai derramar o seu amor E derramar, Senhor, derramar, Senhor Derramar sobre ele o seu amor E derramar, Senhor, derramar, Senhor Derramar sobre ele o seu amor A chuva cai, a rua inunda Eu vou comer seu bolo A chuva cai, a rua inunda Eu vou comer seu bolo Parabéns